Céu, tão grande ao céu E bandos de nuvens que passam ligeiras Pra onde elas vão? Ai, eu não sei, não sei E o vento que fala nas folhas Contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas E de você também Ah, din-din Se soubesses o bem que eu te quero O mundo seria din-din Tudo din-din Lindo din-din Ah, din-din Se um dia você for embora Me leva contigo, din-din Deixa, din-din Escuta, din-din E as águas desse rio Onde vão? Eu não sei A minha vida inteira A minha vida inteira E esperei E esperei E esperei Por você Din-din Que é a coisa mais linda Que existe Que existe A você não existe Din-din Olha, din-din Adivinha, din Din É a coisa mais linda É a coisa mais linda Vamos lá. 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 Vamos lá.